Música Quando dormendo é gafando o tio Cabelo nevo, nevo vestido Uma dama, uma dama, um testo Belém que é festa, belém que é festa Tente a breve aproximação Teresinha do Teresão Tente a minha efe, de Deus Cabelo nevo, cabelo nevo Música Estou luchando e queixando e tetinho Que famosa chato, um que chique, peche Mamã, mamã, dame, palanque Veja na casa, veja na casa E tu sai dentro, quem tá se te Si eu te fugi, que tanderé Que digam que lo que não pende Deseja sabo e delinei A Chamberlain, tu sabe ali A fuga e queixando e chata noche Em Cainha, você vê ter essa mão É um pontejeiro que é mostrado o gel A Chamberlain, se sobe ali A fuga e queixando e chata noche Em Cainha, você vê ter essa mão É um pontejeiro que é mostrado o gel Em Cainha, você vê ter essa mão Repouso do loco, e não faz vender Pula com o tempo, como é meu Que o financiamento, você confunde E tá confusão, com o leite O pintinho, assim, é o que cria O que cria de rei, bagagem E se é que resta Em Cainha, você vê ter essa mão Em Cainha, você vê ter essa mão Em Cainha, você vê ter essa mão É um pontejeiro que é mostrado o gel A Chamberlain, se sobe ali A fuga e queixando e chata noche Em Cainha, você vê ter essa mão É um pontejeiro que é mostrado o gel Em Cainha, você vê ter essa mão Em Cainha, você vê ter essa mão Em Cainha, você vê ter essa mão Em Cainha, você vê ter essa mão